Olá pessoal do Youtube, o meu nome é Marcela Mendes, sejam muito bem vindos aqui no nosso canal. Ô filha, ô filha, ô filha, ai credo mãe, acorda que já começou a aula. Não, ai eu quero uma série, uma série que tá linda bem, muito mais. Eu quero série, ai! Sua urgência está fazendo estrago no meu coração, mesmo no meu quarto eu tenho que prestar muita atenção. Último dia de aula não vou abrir a câmera, quero o meu resultado, me tire esse apuro. Olha, eu passei tudo! Eu passei tudo, yes! Passei tudo, mãe! Ai que bom, meu Deus, que bom filha que você passei tudo, eu tô muito feliz, parabéns. Sério, ai, que bom, que bom, que bom! Mas você não fez mais do que a sua obrigação, isso é a obrigação que você tem que ter! Preciso ligar pra minha amiga agora! Amiga, ô! Oi amiga, deu tudo certo! Você não acredita? Eu passei amiga! Você que arrasou! Lacrou, amiga! Ô amiga, escapei da chinelada Valeu, amiga, a resposta colada Ô amiga, nunca me deixa Valeu, amiga, me vim toda queixa Ô amiga, escapei da chinelada Valeu, amiga, a resposta colada Ô amiga, nunca me deixa Valeu, amiga, me vim toda queixa Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, agora eu posso dormir E aí, gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu gostei E compartilhar no WhatsApp Beijo, tchau! Clique nas miniaturas para assistir outros vídeos Você não é inscrito? Então clique na foto Tchau! Tchau!